o vídeo oi 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 e esse dente que não doi cara to começando a ficar puto é que doer dente foi feito pra doer é porque não doi o seu oi vou mandar meus contatos e fazer uma macum tá ligado tô ligado vou mandar uma turma de ferraz a gente pegar itacoa sabe que turma de ferraz não se dá com itacoa e nem Itacoa com ferraz sei não sei não São Miguel São Miguel só tem zerruela Você tá jogando já? Você não dá um tempo pra esse computador, cara? Por quê? Porra, tu não para de ficar nesse computador, cara. Eu fico aqui, ó, conversando com vocês, fico vendo aqui o negocinho parado, olhando o tempo. Fico jogando o tempo todo, não. Eu gosto de jogar, filho. Eu comprei computador pra quê? Pra ficar conversando? É, eu tenho que relaxar, cara. Relaxar é o quê, filho? Relaxar é jogar. É que é um relaxamento. Cala a boca, porra. Jogar é relaxamento. Relaxar teu cu, cara. Ela é estranha a mente. Não, você não para. É 24 horas nessa porra jogando, cara. E você fica mexendo nos seus bagulho aí também. Ah, mas eu, que nem agora aqui, eu tô com a mão pra trás, em cima da cabeça aqui, conversando com vocês. Eu não... Não tem que ficar jogando. Jogar é jogar. Bater papo, trocar ideia é outro. Tá ligado? Tá ligado, mano. O maluco fala que tá ligado, mas sem ver, cara. O moleque é foda, né, cara? Mas tem gente pior do que ele, que eu já vi uns garotos falando que tá ligado a cada duas palavras, cara. Teve um cara... Meu filho é Dayana, mano. Dayana também que é essa porra. Tá ligado? Ah, não tô ligado não, só não tem uma parabólica, cara. Não é rádio. É, os moleque, eles pegam a negócio e não param de falar, cara. Teve um garoto aqui que eu te falei, meu irmão... Aqui tinha aquela gira que os caras falavam, ô pai. Aí eu falava com os caras, os caras, ô pai. E aquele bagulho lá, ô, ele é seu pai? Quando eu não sabia da gira dos caras. Não, tem os caras que eles apertam demais, cara, na gira. Pelo amor de Deus, toda hora falando a mesma coisa. Teve um garoto aqui, ô, amigo do meu filho. Eu falei, cara, pra tu conversar comigo, tu vai ter que parar com esse negócio de tá ligado, porque eu não tô ligado em porra nenhuma, cara. Eu sou desligado, cara. Desenho, mano. Desenho, 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 desenho. Desenho, 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 desenho. Desenho, 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 desenho. Pô, eu quero comprar numa baixa de preço. Pô, que cabelo, eu tô meio já que eu tô olhando essa merda. Não sei se não me engano. Pô, eu quero comprar uma baixa de preço. . 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 Já fez um vídeo aqui de oito minutos Que porra de vídeo é isso aqui no Tourist Bus Simulator Oito minutos de vídeo Quem? Você A meia hora atrás De oito minutos Você está igual ao teu amigo lá? É um vídeo assim É até levando o vídeo da noite Oito minutos e tu me faz uma live dessa porra Uma live, é um vídeo Vídeo de oito minutos É É porque eu fiz dois vídeos separados por quê? É porque o vídeo que eu fiz O carro é uma configuração O ônibus é outro Eu fui com o carro E eu esqueci de configurar o volante Aí Eu fechei o vídeo Configurei o volante com visão E se fiz Levantando a visão para a minha garagem que eu comprei Eu vou trabalhar com ele e com o turista Eu não vou estar aqui não Não? Eu não vou estar aqui no seu favor Então não dá um dislike, cara Eu não dá um dislike no cara Nunca daria um dislike na live dos amigos Eu sou que nem o pai que dá um dislike Amigo, você vai subir Amigo, você vai subir Você vai subir Se é um buzãozinho pequeno, você tem que ter curso Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 O S9 caiu no chão. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Zé. Vamos lá. Vamos lá.